Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News do Quadro aqui no canal onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo e tem uma baita de uma promoção rolando agora na eShop de todas as regiões, a maior delas sendo na Europa então para os amigos de Portugal prestem atenção um novo aplicativo foi desenvolvido para ajudar a dona do Nintendo Switch e uma tarefinha que funciona no console mas é um pouquinho inconveniente e a Nintendo agradece aos federais dos Estados Unidos por enviar o hacker Gary Bowser à prisão por 3 anos tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, então já vai deixando aquele like maneiro inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo do Nintendo ativa o sininho de notificações aí para vocês não perderem essa série aqui de terça, quinta e sábado aqui no canal assim como outras séries que a gente também produz sobre Nintendo e antes de começar, quero lembrar aqui amigos dos nossos parceiros do Promobit eu vou deixar o link para vocês baixarem aqui na descrição é um site onde você encontra todos os produtos que vocês precisam e aonde que você pega eles em promoção quer comprar um jogo, uma geladeira, um tênis, um smartphone, um computador qualquer coisa que você quiser, escreve o nome do produto ali na busca que o Promobit vai encontrar aonde que está mais barato para você aonde que está a promoção, por exemplo, você entra aqui e escreve Nintendo você vai encontrar aqui aonde que está a promoção do Lego Nintendinho ó, está rolando uma promoção ali de Animal Crossing interessante, cara, com preço bom foi o Tetris, controle aqui ó, extra para o Nintendo Switch e até mesmo várias promoções da eShop os próprios usuários ali alimentam isso e o site faz uma curadoria então tudo que você vai encontrar aqui é mesmo de confiança se o produto que você está procurando é muito específico e ele não está listado clica aqui na sua lista de desejos e escreve o nome por exemplo, como eu coloquei aqui ó, Micro SD Card e aí toda vez que o Micro SD Card ele entrar em promoção o Promobit ele vai me avisar e eu pego muitas dessas informações inclusive para trazer para vocês e avisar vocês dessas promoções úteis ali nas minhas redes sociais então galera, baixem o Promobit agora no celular de vocês eu vou deixar o link aqui na descrição é um dos serviços mais úteis que já me ajudou a economizar dinheiro pra caramba vale muito a pena ter esse aplicativo no celular aqui ó, linkzinho na descrição, hein agora sim amigos, principalmente quem assiste aqui de Portugal tá rolando uma baita de uma promoção gigantesca com mais de mil jogos na eShop do Nintendo Switch no caso na eShop do Brasil são cerca de 600 jogos, tá? mas nas outras eShops ali dos Estados Unidos, da Europa são muito mais jogos primeiro eu quero focar aqui nos jogos que estão rolando na eShop do Brasil por exemplo aqui ó, o Dragon Ball Z Kakaross tá rolando o Diablo 2, o Crash o Just Dance 2021, o Tony Hawk's Pro Skater o Tetris Effect Connected que foi super premiado por nós aqui no Coelho Awards The Greatest Eternity Chronicles aqui o jogo da Peppa Pig que alguns pais estavam esperando uma promoção pra poder comprar pros filhos na eShop dos Estados Unidos também, cara tem muita coisa boa além desses que eu falei também tá rolando Taiko no Tatsujin Sakuna of Rise and Ruin entre vários outros jogos também que vale a pena dar uma olhadinha lá não se preocupa, a gente vai fazer a curadoria que a gente sempre faz aqui pra vocês e no vídeo de segunda-feira talvez vai ser o vídeo mais insano de promoções que a gente fez, sei lá, nos últimos seis meses tem muita coisa lá no caso da Europa tem coisas mais interessantes ainda eu vou deixar esse link do Nintendo Life aqui na descrição pra vocês que eles tem até um cuponzinho ali pra vocês poderem aproveitar essas promoções vocês vão precisar de um eShop Card da Europa eu não sei exatamente aonde recomendar vocês a comprarem na Zero 3 Games eu acho que não tem de repente vale até a pena mandar uma mensagem lá pra Zero 3 Games ver se vocês encontram mas tem Mario Kart 8 do Deluxe The Legend of Zelda Link's Awakening Xenoblade Chronicles 2 e alguns outros jogos de Nintendo também tipo o Splatoon 2 então vale a pena entrar na eShop agora e dar uma olhadinha e não se preocupa porque são eu sei que são muitos jogos mais de mil jogos ali mas a gente aqui no canal Correndo no Japão faz uma curadoria muito bacana e segunda-feira vocês podem esperar aqui pelo vídeo de promoções aqui ó vai tá tinino galera então assina esse link de notificações e não esquece de sempre passar aqui no canal às segundas-feiras pra ficar informado sobre os lançamentos e promoções pro Nintendo Switch, beleza? um aplicativo chamado Switch Buddy que ele foi criado pra transferência de capturas de tela né aqueles videozinhos aquelas imagens que você tira dos jogos enquanto você tá jogando só que pra você passar do Nintendo Switch pro seu telefone e muito mais fácil do seu telefone pra PC também basicamente quem já transferiu alguma captura do seu Nintendo Switch pro PC ou pro console sabe que é um processo que funciona mas é um pouco inconveniente no caso do PC você precisa pegar o seu Micro SD Card e colocar ele no PC pra poder transferir no caso do smartphone você pode mandar a imagem pra smartphone do seu Nintendo Switch smartphone né é se conectando através de um QR Code e tal aí a imagem vai aparecer grande no seu telefone aí você tem que tocar e aí você tem que selecionar pra salvar ela no seu rolo de câmera é um processo um pouquinho lento e um pouco inconveniente e é pra isso que esse aplicativo muito útil aqui pra quem gosta de fazer isso funciona você vai entrar no seu Nintendo Switch você vai selecionar as imagens e aí você vai usar ali o QR Code mas em vez de individualmente em cada uma das imagens tocar salvar ela no rolo de câmera e na próxima trocar salvar ela no rolo de câmera aí na próxima tocar salvar ela no rolo de câmera aí na próxima enfim vocês entenderam né o aplicativo ele facilita tudo isso e você faz isso tudo com um aperto de um botão só além disso ele tem novas funcionalidades onde você consegue visualizar melhor as imagens ali dentro do seu aplicativo dar zoom tirar zoom essencialmente é ter um lugar exclusivo ali pra você organizar bem as imagens que vieram do seu Nintendo Switch e é até mais fácil de passar pra PC dessa forma né do que ficar tirando o microSD card do Nintendo Switch colocando no adaptador aí colocando no PC então esse aplicativozinho ele se chama Switch Buddy quem se interessar pode baixar aí o que me impressiona é a Nintendo não ter utilizado o próprio aplicativo do Nintendo Switch Online que a gente tem nativo da Nintendo pra uma funcionalidade dessa sim né cara eles criaram uma solução que funciona um pouquinho conveniente mas uma solução de terceiro mais uma vez acaba sendo mais conveniente do que a solução da própria empresa de qualquer forma deixa pra mim aqui nos comentários se vocês já conheciam e usam esse aplicativo e ajudem as outras pessoas também que estão querendo que estão com dúvidas esse tipo de coisa é pra isso que serve a nossa comunidade né agora amigos quem acompanha bastante aqui o canal está bem a par dessa treta do Gary Bowser né sendo processado pela Nintendo ele é o cara do Team Executor né que fez uma série de chips ali que desbloqueava o Nintendo Switch ou melhor o trabalho dele era bem específico assim pra incentivar a pirataria mesmo tanto que eles cobravam pra poder fazer isso é diferente da comunidade de mod que quer desbloquear o Nintendo Switch não pra pirataria necessariamente mas pra poder de repente adicionar legendas em jogos que as pessoas compraram originalmente ou fazer modificações em jogos enfim uma série de coisas né você desbloquear ali o seu console não é pirataria você vai perder a garantia você vai perder uma série de coisas ali pode ser banido do online da Nintendo mas não é pirataria agora o que o Gary Bowser estava fazendo sim era pirataria e aí a Nintendo não satisfeito em ter ganhado o processo eles agradeceram aos federais por enviar o hacker à prisão por 3 anos os comentários deles foram o seguinte a Nintendo aprecia o trabalho árduo e os esforços incansáveis de promotores federais e agências de aplicação de lei para coibir atividades ilegais em escala global que causam sérios danos a Nintendo e a indústria dos videogames a Nintendo gostaria de agradecer ao Federal Bureau of Investigation no caso o FBI que estava envolvido nessa história e a Homeland Security Investigations que é tipo outro setor dos Estados Unidos ali que estava envolvido em pegar essas informações cara tipo serviço secreto tá ligado do departamento de segurança interna ao gabanete do procurador dos Estados Unidos para o distrito oeste de Washington mano a Nintendo envolveu o país inteiro cara nessa parada os caras realmente estavam muito empenhados nesse processo aí cara ao departamento de justiça dos Estados Unidos ao crime informático de intelectual seleção de propriedade enfim vocês sabem do que estão usando um monte de juridiquês essa página está traduzida do inglês também então algumas palavras ficam estranhas e aí eles concluem agradecendo por sua justa e significativa contribuição e assistência basicamente né pra quem sabe o Gary Bowser era o rosto público né de uma empresa criminosa que agora realmente pode ser chamada disso uma vez que ela foi incriminada conhecida como Team Executor estimando que ações desse grupo resultaram em 65 milhões em perdas pra Nintendo mas não dá pra saber se é real num processo às vezes podem aumentar um pouco esses valores a gente não sabe como é que é mas de qualquer forma o cara tem que pagar uma multa milionária também além de ir pra prisão por 3 anos agora antes eu já conheço alguns de vocês eu sei que alguns de vocês vão estar falando assim é um vilão pra Nintendo mas é um herói pras pessoas olha nem tanto essa aqui é uma situação que é meio zoado pra todo mundo assim envolvido eu peguei essa sequência de tweets e traduzi elas aqui pra vocês e eu vou dar uma lida sabe lembre-se de que isso é sobre o caso do Gary Bowser um dos membros do Team Executor e eles não são bem vistos né não são vistos de forma positiva na cena de hackers do Nintendo Switch então nem a Nintendo nem os hackers do Switch gostam da Team Executor e do Gary Bowser principalmente pela galera que cria os Homebrews né que são tipo programas mesmo feitos pro Nintendo Switch com uma série de funcionalidades que não necessariamente tem a ver com pirataria nem nada mas que podem ser utilizados com o Nintendo Switch desbloqueado e ele explica algumas mesmos feitas por Nintendo Switch com uma série de funcionalidades que não necessariamente tem a ver com pirataria nem nada mas que podem ser utilizados com o Nintendo Switch desbloqueado e ele explica Por causa disso eu realmente não estou me importando para Nintendo de ter prendido esse cara As coisas da Nintendo, eu também faço com coisas antigas deles, palavras dele aqui Mas essa situação não é inocente, hacker é intimidado pela empresa Não cara, não foi isso que aconteceu O grupo dele estava tirando vantagem das pessoas, não era apenas da Nintendo não Mas das pessoas também Mod chips são bons, mas se você vai ter um bloqueio de segurança que envolve brincar o console de alguém E também lucrar com os programas gratuitos feitos para fazer coisas caseiras Tipo, eles lucravam com Homebrews que eram open source Eram programas gratuitos feitos pela comunidade de Homebrew E eles lucravam com isso E se a pessoa não pagasse o serviço, parece que o Switch dela bricava Bricar é tipo virar um tijolo, não funcionava por mais nada E ele fala, a Nintendo não se importa particularmente com as pessoas modificando seus consoles e instalando Homebrew Eles se preocupam com as pessoas que pirateiam o seu software E era justamente para isso que servia o OS, o SXOS ali que era da Team Executor A cena de Homebrew tem feito o possível para manter a pirataria longe dos seus empreendimentos Para que a Nintendo não se envolva e não queira acabar com isso tudo Então a cena de Homebrew não quer saber de pirataria Eles estão querendo mesmo pegar o videogame que eles compraram e fuçar, mano E eu sempre gosto de lembrar aqui, cara, vocês conhecem a minha coleção de jogos de Wii Que é enorme E eu tinha um Wii todo hackeado porque eu fazia programas para eles Eu fiz na faculdade para teste e tal É uma peça de tecnologia interessante, dá para fazer muitas coisas interessantes Então quem gosta de fuçar, quem gosta dessas coisas Às vezes gosta disso, cara, e não tem a ver com pirataria É lógico que é um problema porque uma coisa abre a porta para outra, sabe Não dá para se enganar achando, não As pessoas não vão usar pirataria se existir isso aí Lógico que as pessoas vão usar pirataria E é essa parte que a Nintendo vai atrás mesmo Inclusive tem uma operação rolando em São Paulo Não se sabe se tem a ver com a Nintendo, muito provavelmente não Mas tem uma operação da polícia de São Paulo Justamente para ir atrás de pirataria em videogames Então assim, é uma coisa que está se expandindo cada vez mais no Brasil E o ponto que essa thread aqui desse cara está falando É que essa questão aqui que muita gente fala assim Ah, nossa, a Nintendo não sei o que Contra o Gary Bowser Ela é uma questão que o próprio Gary Bowser estava usando para tirar Aproveito das pessoas que queriam desbloquear os videogames, né Enquanto hoje existem soluções ali que a galera faz Enfim, eu não conheço muito bem essa cena Mas a galera de Homebrew, né Que faz esses programas caseiros ali Eles querem ficar longe da pirataria É esse o ponto desse cara aqui Então o que ele está dizendo é Esses aqui são os hackers bonzinhos E Gary Bowser ele era o hacker mal, né Digamos assim Enfim, eu vou deixar a thread dele completa Para quem quiser se interessar sobre o assunto Aqui na descrição Vocês podem ler e dar alguns detalhes mais Sobre a cena de Homebrew e tudo mais Mas o cerne da questão é essa aqui que eu expliquei para vocês Agora eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso Em relação a Nintendo ter agradecido ali Aos federais por enviar esse hacker à prisão Deixa para mim aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso tudo Agora galera, dá uma olhada nessa notícia do Nintendo Life aqui No Man's Sky estava secretamente sendo desenvolvido para a Nintendo Switch Já há mais de dois anos Esse aqui foi um dos anúncios mais impressionantes Dessa Nintendo Direct na minha opinião Ninguém esperava ver No Man's Sky no Nintendo Switch Ele é um jogo extremamente expansivo Que tem tipo milhões e milhões e milhões de lugares que você pode ir E é um jogo com um gráfico bonito E todo gerado proceduralmente O que para desenvolver para o Nintendo Switch Uma vez Quando... Aqui, eles explicam aqui, olha só Nos últimos dois anos Alguns membros da nossa equipe Da nossa pequena equipe Trabalharam secretamente na versão do Nintendo Switch de No Man's Sky No Man's Sky é construído em torno da geração procedural O que significa que o console gera tudo o que você vê Tipo, não tem modelos 3D ali não É tudo gerado pelo código que os caras fizeram dentro ali do console Então o console tem que processar e gerar aquilo Isso torna muito mais difícil trazer o nosso jogo para algo como o Nintendo Switch Houve tantas vezes em que fomos para casa Um dia convencidos de que era impossível Apenas para ter alguém avançando no dia seguinte Com uma solução técnica única Honestamente, eu acho que essa equipe nunca pareceu mais feliz Do que quando está tentando fazer coisas quase impossíveis Eu acho que esse jogo vai ser absolutamente fantástico no Nintendo Switch Pelo menos é o que está parecendo ser até agora E foi um baita de um anúncio impressionante E ele está na sua melhor forma até agora Ele é um jogo que foi lançado já há um tempo É um jogo mais antigo? É, mas ele está na sua melhor forma atualmente Com todos os conteúdos que eles adicionaram ao longo do tempo Que eles corrigiram o jogo Hoje esse aqui é um jogo super conceituado Coisa que não aconteceu na época do lançamento dele Tanto que para vocês que acompanham o nosso Up O podcast Up Entre parênteses Final Level Cache Que era o antigo nome dele A gente fez um episódio sobre a redenção de No Man's Sky Então agora que ele está vindo para o Nintendo Switch Eu recomendo muito vocês assistirem Vocês ouvirem esse episódio aqui Para saberem mais sobre esse game Que esse episódio ficou muito bacana É só entrar lá no Spotify Qualquer agregador de podcast E procurar pelo nosso nome ali Que vocês vão ver as nossas discussões Inclusive na semana passada Foi sobre Pokémon Legends Arceus Agora algumas pessoas questionaram Poxa, por que eles não fizeram versão Cloud? Deve ter sido absurdamente difícil Portar esse jogo para o Nintendo Switch E eles falaram Cara, toda vez E essa é a magia do Switch Toda vez que eu pego o Nintendo Switch E saio pulando perfeitamente De planeta em planeta De sistema estelar em sistema estelar Eu tenho que me beliscar Que eu estou jogando isso no Nintendo Switch E que eu posso realmente levar esse jogo Aonde quer que eu vá O grande diferencial De No Man's Sky É que ele é um jogo que você se dedica Ele tem muitos sistemas solares Com diferentes faunas, floras Diferentes coisas para você explorar E então é um jogo que exige dedicação E isso combina muito com o formato do Nintendo Switch De portátil De você poder levar para qualquer lugar Então talvez essa seja a versão mais conveniente De No Man's Sky A versão do Nintendo Switch Eu acho que combina muito mesmo Com o conceito mesmo do console E deve ter sido por isso que eles pensaram Cara, a gente tem que lançar esse jogo no Switch também E o legal é que eles falaram Ainda temos muito mais a revelar Sobre a versão de Nintendo Switch De No Man's Sky E haverá mais anúncios À medida que nos aproximamos do lançamento Eu estou muito empolgado para jogar esse jogo Galera, eu quero muito esse aqui E se tiver mídia física Eu vou querer mídia física também Vai ter análise aqui no canal Nos nossos tier lists ali Então fiquem ligados aqui Ative esse sininho de notificações aí E para fechar o Coelho News de hoje Meus amigos Algumas notícias rápidas A primeira delas O Switch Brasil O site Switch Brasil Está organizando a Liga Switch Brasil 2022 Com vários eventos que vão acontecer Ao longo do ano inteiro Para Mario Kart Pokémon Rocket League Splatoon Super Smash Bros E vários outros games Eu vou deixar esse post aqui No final da descrição Dê uma olhadinha lá Para quem gosta de jogar no competitivo Talvez vocês vão se divertir bastante Eu sei que tem coisa ali Com premiação e tudo mais Então dá uma olhadinha lá Mario Kart 8 Deluxe Já começa aqui Dia 18, 19 e 20 de fevereiro E aí o Pokémon Brilliant Diamond Shining Pro Dia 25, 26 e 27 de fevereiro Aí vocês entram lá Para dar uma olhadinha No calendário que eles vão criando E vocês que acompanham bastante O Coelho News Devem ter visto Que eu falei sobre os funcionários da Nintendo Que saíram da Nintendo Depois eles explicaram O verdadeiro motivo De eles serem saídos E agora eles estão iniciando Um novo projeto Em conjunto, né Eles não quiseram deixar de fazer isso Então eles abriram um Patreon E eles criaram um novo canal É o Kit & Krista Podcast É um podcast onde eles vão contar Ao longo dos quase 30 anos Em conjunto Que eles têm dentro da indústria Coisas que nunca foram contadas antes Esse vai ser o principal cerne ali Do podcast deles Eles vão falar sobre a vida deles O que eles estão jogando E tudo mais Mas eles vão contar histórias da Nintendo Que nunca foram contadas De coisas que eles aprenderam De dentro da indústria Afinal de contas Esses dois eles já estiveram Com o Miyamoto Com o Red Com todos os grandes executivos da Nintendo Eles eram um dos funcionários Mais famosos da Nintendo Então o primeiro episódio Sai na semana que vem Quem quiser acompanhar É só procurar ali no YouTube Por Kit & Krista Obviamente é totalmente em inglês Não está em português Mas eu vou deixar o linkzinho Aqui na descrição para vocês Beleza? E esse meus amigos Foi o Coelho News de hoje Eu espero que vocês tenham se divertido Espero que tenha sido Bastante interessante para vocês Se vocês curtiram Deixa o like aqui no vídeo Inscreva-se no canal Coelho do Japão Para ficar por dentro De tudo sobre o universo Nintendo Ativa o sininho de notificações Para vocês não perderem Esses e outros vídeos Aqui no canal Que são muito legais E lembra de dar uma passada Lá no Promobit Amigos Vou deixar o link do Promobit Aqui na descrição Para vocês É muito importante Que vocês baixem Utilizando o meu link É de fato Um dos aplicativos Que eu mais uso E já me ajudou A economizar para caramba Não tem porquê Você tem um produto Que você está pensando em comprar Pesquisa ali no Promobit Que você vai encontrar Onde que ele está Mais barato Beleza amigos? Dito isso As minhas redes sociais São Arroba Rodrigo Coelho C Tanto lá no Twitter Quanto no TikTok E também no Instagram Me segue lá Para vocês Poderem bater um papo comigo Principalmente lá no Instagram A gente se vê No próximo vídeo Lembre-se sempre De serem legais Com as pessoas Porque isso é muito importante Para a nossa comunidade Se manter sempre positiva Assim do jeito que ela é Um tapa na pata do coelho Para dar sorte E até a próxima amigos Valeu!